Canta, irmão, canta, meu irmão, que a liberdade é o filho, que o homem é a certeza. Moro no Rio, fala de Cabo Verde. Amo Cacabra, ele é um herói. Moro e luta por impenice. É para a guerra. E luta para cantar português. A liberdade é tudo que luta faz. Brilha e cabra, pano estuda. Vou de forma. Com dignidade e interna a semente. No pó das ilhas do ar. No espinhadeiro da vina esperança. E no tamanho do mar. Que nos abraça. Liberdade e carinho. Pinta a casa. Gosta de fazer desenho. Para no futuro, aquele que nunca pensa. Para no lutar por um mundo colorido. Muita cor. Muita flor. O plano fica feliz. Sem o melhor do mar. Diz o vento. Presidante. Entre a estrela e o Atlântico. Vento ao cántico. A liberdade. Tanta irmão. Tanta meu irmão. Deve ver a garim. O homem é a certeza. Tanta irmão. A CIDADE NO BRASIL